Música Bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição da Agenda Cultural da Tribuna de Minas. Vocês já localizaram onde eu estou? Olha, por enquanto é difícil dizer porque a montagem ainda está muito no início, mas eu estou aqui no galpão, onde vai ser realizada uma festa super tradicional de Juiz de Fora. A festa alemã do bairro Borboleta, que começa na quinta-feira, dia 5, e vai até o dia 15. Então é uma festança estendida para você poder conferir vários dias. E daquele jeito que a gente já conhece, né? Com cervejas, danças típicas alemãs, comidas típicas, roupas, trajes e muita movimentação aqui no coração do Borboleta. Mas não é só isso na quinta-feira, não. Na quinta-feira ainda, o Reza Forte, um bar super bacana e descolado no São Mateus, realiza a festa Reza em Noite de Climão, com o DJ Alex Paz tocando vários sucessos da nova MPB, inclusive da Letrux, que ajuda a batizar a festa porque fez o disco Letrux em Noite de Climão. Ainda na quinta, Luísa Lacerda e Maria Clara Vale mostram todo o seu talento instrumental e vocal no show Luar do Amanhã, que vai ser realizado na Arteria. E começou na segunda, vai rolar na quinta e até sexta-feira. Continua rolando a Semana do Sopro no Conservatório Estadual de Música ID França-Americano, com recital de alunos e de músicos convidados. Mas segura que tem mais agenda. A sexta-feira tem uma programação super diversificada para tudo quanto é gosto. Começa pela Festa Chicago, que homenageia várias cidades que são importantes para a história do hip-hop mundial. Aqui de fora você vai contar com atrações como RT Malone, Argo, Dona Chapa e a DJ Santisca. Onde vai rolar? No Topia. Para quem curte um mix de gêneros musicais, tem a Orquestra Mineira de Rock, comemorando seus 20 anos no Cine Teatro Central. Eles vão tocar Beatles, Queen, Led Zeppelin e ainda peças eruditas com releituras com muito peso, muitas surpresas e, claro, muito rock'n'roll. De sexta a domingo, você curte um rabiesco? Eu não preciso nem esconder, né? Vai rolar o primeiro Master Inc. de Juiz de Fora. Um evento de tatuagens, mas o que também tem? Cerveja artesanal, gastronomia, shows e rola onde? No Capitólio. Ai, a agenda está muito comprida, cara. Que se foque. Ei, boca suja. Não, menino. Que se foque é o nome de uma festa que vai rolar no Maquinaria, que vai ter show de Siloé Claus, Guido Del Duca e Igor Silveira, que são artistas que tocam o seu repertório e são influenciados pelo foque. Cabeça poluída, nunca vi. E ainda não acabou a sexta. Tem sextão com batidão sertanejo na potência sertaneja, só funk na Dunk Club e dose dupla com Zona Blue e Acústica & Roll lá no Cultural. Júlia, onde, cara? Tô indo, peraí. Tô comendo um strudel ali, maravilha. Aqui no Borboleta, vários lugares pra comidinha alemã, maravilhosa. Mas vamos ao sábado, que é o importante. No Muzique tem show da banda Biltri, que comemora um ano da sua primeira vinda a Juiz de Fora e é uma das bandas de linha de frente da cena contemporânea carioca. No Necessaire, Tarantino vai fazer um show de lançamento do seu EP. E no Bar da Fábrica, Urbana Legio faz o seu tradicional show em tributo à Legião Urbana. No Rocket Pub vai rolar a festa Atura ou Surta, com muito pop nacional e internacional. Você curte pop rock? A banda Luque vai integrar um das noites de inverno lá no Salva Terra. Pode ser que não esteja muito frio, porque agora tá um calorão, mas Juiz de Fora a gente nunca sabe, né? No Cultural, a rainha do samba, ninguém menos que ela. Sandra Portela faz uma noite pra todo mundo rasgar o dedo no sambão. E pra fechar com chave de ouro pra você, que curte um sertanejão, tem Boteco do Gustavo Lima, com Gustavo Lima e convidados lá no Parque de Exposições. Gustavo Lima e você! Domingo é dia de diversão em cena ArcelorMittal. Domingo agora vai rolar o espetáculo Na Roda, com o grupo Maria Coutier. E rola onde? No Teatro Solar. O Cultural recebe o encontro de carros rebaixados e modificados. Uma proposta bem diferente pra casa, né? No Museu Mariano Procópio rola ioga e piquenique compartilhado. Uma proposta bem bem pro seu domingão. E ainda nessa proposta de um domingo tranquilo pra você aproveitar ao ar livre, vai rolar domingo no campus com várias atividades lá na Praça Cívica da UFJF. O Teatro Pascoal Carlos Magno recebe as Donas da Roda. As Donas da Roda mesmo, com o grupo samba de colher formado apenas por mulheres. Esses foram os destaques da programação do fim de semana na Agenda Cultural da Tribuna de Minas. Os outros, você já sabe, né? Entra lá no nosso site, tribunademinas.com.br. Eu volto na semana que vem com mais Agenda Cultural. Mas agora vocês me dão licença que eu vou desbravar mais delícias alemãs aqui no bairro Borboleta. Até semana que vem! Legenda Adriana Zanotto